Música Marque fechado, liberado para a categoria MX3 A mais de uma pesada para passagem, já ultrapassou E dispara o pintale primeiro, em segundo ele Música 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 E o nosso primeiro sorriso na CIDADE NO BRASIL Que bacana de ver, é só o começo dessa categoria nacional pro MX3 em português E a CIDADE NO BRASIL 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 Vem firme, ele que ainda vai correr a 1 Já perguntei pra equipe se a moto dele entorcava com a moto Já é a versão do Archer 9, mais uma volta pra ele Já é a versão do Archer 10 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está tudo bem A CIDADE NO BRASIL A gente está sem colher, garoto! A posição é em quinto, em quinto, fechado, completa em quinto, garoto sorriso, nosso piloto sorriso é em quinto. O garoto do parque fechado, na questão é fechado, liberado. Já vamos chegando a metade do tempo, vamos chegar na metade do tempo, vamos lá, vamos lá, vamos para cima, vamos lá. O cabo liberado, lá. Só tem que ver o pessoal da 3 lá, só tem que ver o pessoal da 3 e você chegou. Mas que o pessoal vai conseguir, vai passar a�를za, vai passando. É o motocross aqui, a pista que está escolhendo, está de parabéns aí o pessoal da irrigação, da barriga fechada, liberada, que fechada, liberada. É o motocross aqui, a gente está lá no carro. Nós estamos aí quase no final da prova, hein. Quase no verão do programa. Já fizeram o final por lá mais que a prova não temo provas, provavelmente é muito a pena na moto, e com isso o lá mais vai passar a luta. E aí E o leque de Carneirinho, ele vem para a bandeirada Isidoro Pimela de Minas Gerais, Carneirinho, número 11 Ventura Nacional Pro E quem vai acabar, vai acessar ele e recebeu a bandeirada Isso quer que ele tenha visto em vista Ou seja, ele tem a mão do lado e na passagem da bandeirada Ele segurou ele, Isidoro passou Que bonito de ver Isso quer que ele tenha visto em vista Tchau Tchau